Deixa eu perguntar se tem alguma moedinha só pra completar a marmita Serve, tá faltando mesmo, obrigado Nossa, não, não Duvido você não dar risada com esse áudio da minha avó Eu vou reagir aqui junto com vocês, esse áudio não faço ideia do que é Deus te abençoe, minha irmã Deus te guarde, você e todos Sem ele nós não precisamos ninguém, né Então que Deus te abençoe, minha irmã Vai espirrar lá na puta Não é minha cara, não Faz um abraço, minha irmã É o puto É o puto velho do caralho Vai espirrar aqui em cima de mim Vai tomar um Pistola Deixa eu guarde, minha irmã Tchau, linda Te amo muito, minha linda Te amo muito É uma putaça porque o tiozão espirrou nela E depois tipo Ah, minha linda, se cuida, hein Tipo, xinga o velho pra caramba Não, minha linda Não, minha linda, tudo bem Se cuida Lucão Liga pra um inscrito E trola ele Ah, enganei vocês, né Eu fiz esse barulho com esse brinquedo aqui Que chegou pra mim do Aliexpress Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Aliexpress E não é só o canal que tá sendo patrocinado pelo Aliexpress, galera Vocês também tão sendo patrocinados pelo Aliexpress E eu já vou explicar pra vocês como O Aliexpress, pra quem não sabe, é um mercado online Onde você consegue encontrar qualquer coisa E é tudo muito barato Um exemplo é esse produto aqui Que você faz barulhos de peidos reais com a mão Eu procurei em vários sites no Brasil E era muito difícil de encontrar Quando eu encontrava, era de sites estranhos Que eu não tinha aquela confiança De saber se realmente o produto iria chegar Até que eu encontrei ele no Aliexpress Que além de eu ter 100% de certeza Que o produto chega Ele é muito mais barato Que em todos os outros sites E lembra que eu falei que vocês também iam ganhar? Todos que forem inscritos aqui do canal Vão ganhar 4 dólares Pra vocês usarem como vocês quiserem Usando o cupom LUCÃO4 Então é só você pesquisar aqui Algum produto que você quiser Colocar o cupom LUCÃO4 Que você vai ganhar 20 reais Para compras acima de 20 reais Beleza? É isso aí galera Aproveitem Que tem muita coisa barata no Aliexpress E com esse cupom vai ficar mais barato ainda Vale muito a pena Beleza? É isso aí galera Bora pro desafio Tamo junto É nóis E aí? Ouvindo? Sumiu o seu vídeo Ai meu Deus Nossa Aí agora voltou E aí você tá bem? Tô bem Tudo bem Você é de onde? No Zaz Ah é pertinho Gravo sempre por aí Não sei se você já viu Eu vi o vídeo Eu vi Eu tava em casa Qual que você viu que eu gravei aí perto? Ai que você tá lutando Nossa foi mal Nossa eu tô comendo só besteira de quarentena Foi mal Escapou E a ideia do O que você viu aí em Osasco? Foi o da luta? Sim Volta aí É isso daqui na verdade É um negócio que faz barulho Caralho mano Não acredito não Eu tava aí numa situação difícil aí mano Aí eu comecei a ver teus vídeos aí Aí eu fiquei de boa Deixar engraçado demais Valeu mano Fico feliz Mas tá bem agora? Tô bem mano Tô bem agora Aí sim Mano só lembra do McDonald's lá Tem que repetir aquele mano Caralho mano Os caras estão quebrando aí viu O que? O coronavírus tá no intestino já Mano eu tô peidando muito Eu tô em quarentena só peidando mano Sério Lucão corre perto das pessoas com um tênis que faz barulho E aí Sério E aí E aí VAI Foda A gente vai comer cada um negócio de fazer o que? É o que? É isso aí O que é isso? Lucão finge ser um mendigo, pede dinheiro pra alguém e depois deixa cair vários pacotes de notas de 100. Como o último vídeo com esse desafio do mendigo passou da marca de 150 mil likes, eu trouxe novamente pra vocês e se esse vídeo aqui chegar a marca de 90 mil likes, eu trago mais uma parte desse desafio pra vocês, beleza? Acompanhe aí como ficou, tamo junto! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, deixa eu perguntar se tem alguma moedinha só pra completar a marmita? Isso aqui. Aqui só falta mesmo, só pra... É, eu não bebo nem nada, nem só pra completar. Mas não é daqui, serve? Serve, tá faltando mesmo, obrigado. Nossa, não, não. Dinheiro aí, mano? Não, 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 devolve aí, devolve aí. Tá aqui, ó. Sumiu já. A moeda de vocês sumiu. Nossa moeda aí. É louco. Mano, ninguém pode saber desse dinheiro. Não, devolve a nossa moeda aí. Ninguém nosso dinheiro. Tá aqui. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber, mano. Olha o tanto dinheiro que você tem, sabe? Olha o tanto dinheiro que você tem agora, hein? Não, mano. Marmita. 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 Ninguém pode saber desse dinheiro aqui, velho. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Porque eu... Ninguém pode saber se quer pegar nossa moeda todo mundo. Acabei de arrumar esse dinheiro aqui. Porque eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Preciso de mais dinheiro, para que mais dinheiro? Preciso de mais. Você tem mais? Não dá para você me dar moeda, não? Tá bom. Arruma pra mim. Tá bom não. É isso aí galera, espero que tenham gostado de mais um vídeo Os desafios desse vídeo foram gravados antes de tudo isso que tá acontecendo Antes de todo mundo entrar em quarentena Eu não tô saindo na rua galera e peço pra vocês que se possível não saiam também Quanto mais nos unirmos agora, menos grave vai ser a situação e mais rápido vai passar tudo isso Então se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa, beleza? Tamo junto, muito obrigado por tudo, fiquem bem, até o próximo vídeo e é nóis